Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para responder a mais uma pergunta da TV Saúde Quanto. E lembrando que se você tem alguma questão que você gostaria de ver respondida, deixa aí a sua pergunta, que será um prazer, quem sabe, numa próxima edição a gente está aqui respondendo essa pergunta para você. Então vamos para a pergunta de hoje, que é a pergunta do Adilson Desidério. Ele pergunta o seguinte, prezado, a física quântica pode ser palpável com uma energia elétrica, por exemplo? Ou algo somente subjetivo? Abraços, parabéns, sucesso! Adilson, essa pergunta sua é muito boa, porque o meu trabalho tem sido, desde 2005, quando eu comecei a realizar seminários, oficinas, dar palestras, enfim, escrever livros, né? Eu me considero um propagador de um novo paradigma para a humanidade, que é exatamente o que eu chamo de paradigma quântico e relativístico, quando eu integro os conhecimentos da física moderna, que é a física quântica e relativística, e hoje eu expandi e também integro a neurociência e a epigenética e outras áreas da ciência moderna. Eu sou um apaixonado pela física moderna. Antes mesmo de entrar na universidade, eu já pesquisava, já me interessava, já lia livros sobre esses temas. Então, uma coisa sempre que me tocou muito fundo pelo mistério que trazia de entender a essência das coisas. Porque, na verdade, a física quântica é muito importante que você entenda que é algo muito palpável, apesar de matematicamente ser muito complexo, por isso que eu trago normalmente para as pessoas as implicações dos conhecimentos quânticos, porque matematicamente todo esse conhecimento é muito complexo, mas ele é algo que está na nossa vida, está no nosso dia a dia. Na verdade, como diz o meu amigo físico indiano Amit Goswami, o universo é quânticamente camuflado, porque tudo no universo é energia e tudo no universo é vibração e tudo no universo é feito de átomos. E o que acontece, o mundo quântico é exatamente esse mundo do infinitamente pequeno, o que acontece no interior do átomo. E o que acontece no interior do átomo repercute em nossas vidas, porque todo o universo material é feito de átomos, as moléculas são feitas de átomos, tudo, na verdade, é feito de átomos. E as tecnologias mais avançadas, adios para você ter uma ideia, elas têm base na física quântica. Não há nenhuma outra área da ciência com descobertas tão espetaculares nos últimos 100 anos e que impactaram tanto a nossa vida. Quando eu estudei engenharia eletrônica, lá na engenharia eletrônica a gente estudava o chamado efeito tunelamento, que é exatamente uma tecnologia que tem nos transistores, nos circuitos integrados, ou seja, em tudo que você usa hoje de eletro, eletrônica, tem um circuito integrado, tem um transistor por trás. Então, isso aí, a tecnologia que está por trás, é uma tecnologia baseada no salto quântico, que é exatamente um trabalho que eu tenho, é um método que eu desenvolvi um salto quântico, eu uso esses conhecimentos da física quântica para mostrar como a nossa mente também pode ser levada a partir de uma motivação necessária para um outro nível de percepção. Então, para você ter uma ideia, há alguns poucos anos atrás, acho que em 2012, quando foi descoberto a chamada, o bóson de Higgs, que foi chamado de partícula de Deus, que deu o prêmio Nobel aos descobridores, foi algo que foi teoricamente, foi descoberto 50 anos atrás, foi provado só depois, há pouco tempo. Essa tecnologia gerou mais de 17 mil tecnologias médicas, então você não faz ideia do que está acontecendo hoje de revolução em função das tecnologias quânticas. Então, tomografia computadorizada, o PET scan, ressonância magnética, tudo que envolve laser, as cirurgias com laser, enfim, o que há de mais avançado no nosso tempo, os aparelhos celulares, as viagens espaciais, não seria possível sem os conhecimentos da física quântica e relativística também, o GPS, tudo isso que a gente vive hoje, a revolução tecnológica que nós vivemos hoje tem a ver com a física quântica, apesar de as pessoas não entenderem que até o alimento que você está comendo, ele é energeticamente, vibracionalmente, ele tem ali o componente quântico essencial, a vida. E se a gente entende a qualidade dessa vibração, a gente vai qualificar o que a gente também está comendo, o que a gente está bebendo, se a gente entende os princípios da física quântica. Então é muito importante que você saiba que conhecer os princípios da física quântica nos levam para um caminho seguro, um caminho de reconexão com a natureza, um caminho de entender o universo numa linguagem energética e vibracional e qualquer ser humano, inclusive as crianças, já existem crianças aprendendo aí esses princípios da física quântica, colocando no seu dia a dia, transformando a sua vida. Se você quer se aprofundar nesse tema, em fevereiro de 2017 eu estarei abrindo a minha próxima turma do meu curso, onde eu desenvolvi um método chamado salto quântico, onde eu uso todos esses princípios da física quântica e outros princípios de outras áreas da ciência para exatamente criar as condições para que você possa evoluir e viver com propósito e de maneira saudável, tá bom? Se você gostou, deixe aí o seu comentário, deixe a sua curtida, compartilhe esse conhecimento para que as pessoas possam saber mais sobre essa ciência fascinante que tem o potencial realmente de levar a sua vida para um outro nível e transformar de vez a sua vida. Um grande abraço, na próxima semana temos mais uma TV Saúde Quântica. Deixe a sua pergunta, quem sabe na próxima eu estarei respondendo aqui. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho